Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo não está nada bem, como eu já tinha explicado a comunidade Nesse vídeo eu irei falar de uma polêmica que tinha acontecido ano passado Mas tá querendo voltar E a gente vai falar de uma polêmica que está acontecendo no aplicativo Que tem uma comunidade muito tóxica pra caramba Que é o TikTok Eu acho que alguns de vocês tem esse aplicativo Mas eu confesso que eu tinha TikTok Eu até pensei em seguir achando TikTok Mas eu desisti porque A minha mãe, minha anime, meu primo que eu considero como tio Me proibiram porque tinha muitos hacks E também porque a comunidade lá fala que ela fica muito tóxica Quando eu percebi alguns vídeos do pessoal Dos fãs do BTS começando a xingar os fãs now night Aí teve os fãs now night começando a cancelar o BTS do nada E os fãs também Aí rolou até uma obrigazinha do caramba Que eu já tinha visto no TikTok essas coisas horríveis né Mas tem uma coisa horrível que eu queria ouvir Nos estágios da minha amiga Que eu atendi TikTok Aí como eu usei o mapa da DMKB O status dela Aí eu pensei em que ela tava mostrando e compartilhando um vídeo De um tal Nesse dia aí que eu tô mostrando aí na tela pra vocês E até no título do vídeo que eu estou apresentando E quando eu postei a postagem da Soma Bruxa da Clube Salente O inscrito meu compartilhou um vídeo de uma gacha na turma Sobre o dia né Que tinha esse vídeo também Esse dia que eu tinha mostrado a vocês É... Como eu quero falar com vocês Eu fiquei muito chocada Que cara, dia 24 não tem datas específicas Que dia 24 vai ser um dia também especificado para o pessoal que usa a linguagem finais E na minha religião tem uma data chamada dia da DMKB E quando eu fiquei com essa religião O pessoal fica fazendo respeito da DMKB E quando eu fiquei com essa festa Mas eu fiquei muito horrorizada quando eu soube desse tal dia Que eu não posso entrar aqui Porque eu já falei pra vocês E mano, eu quero saber quem foi o TikTok Sem noção que criou essa data Olha, eu não sei se essa data é real ou fake Ou foi criada pelo TikTok querendo ganhar uma fã Mano, tem tanta gente que morreu e sofreu muito por conta disso Cara, eu não sei quando esse aplicativo vai parar de ser toxico Cara, eu não entendo como o povo ainda continua destruindo o TikTok por conta disso Mas gente, essa foi minha opinião Tomara que não crie nenhuma coisa tóxica no TikTok Porque gente, vocês ficam falando que o TikTok é um lixo Na minha opinião, o TikTok está sendo destruído pelos fãs e pela comunidade Sabe que o TikTok está se transformando no mundo dos fãs? Isso mesmo Por isso que eu disse que o TikTok não lixo E sim, são os fãs que ficam destruindo a fã base dos aplicativos Peço que você goste dos seus fotográficos E esse foi minha opinião Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os seus amigos que tiveram TikTok Só que tchauzinho E com a gameplay do Tails Fica sentindo o tempo que eu estava fazendo E o que eu estava gravando aqui para vocês E com a gameplay do Tails E com a gameplay do Tails E com a gameplay do Tails